Bom, aqui nós vamos começar a mudar um pouco o nosso estilo de gravação. Vou mostrar pra vocês aonde eu tô passando nessa ponte. É a ponte que eu tava gravando até agora. Essa é a estrutura dela. Olha que da ideira. Os cabos todos presos, tá vendo? Eles vão sendo presos até o final lá. E isso sustenta até o final da parte da ponte. A ponte se roda sozinha pra que esse barco consiga chegar aqui, né? Nesse dique, nessa parte do dique. E se apoia ali. Por ganchos. Que coisa, né, meu? Lá no fundo se vê os guindastes. O outro antigo guindaste. E como eu passei... Vou passar nas fotos também. O antigo armazém de cereais. Que é do reino da Holanda, se diz, né? Ó, até já!